A magia galera, vamos para as dunas, saindo aqui da Lágua do Arroz, galera o ouvido aí tá meio sujo aí porque peguei uma laminha aqui na frente né, aí os guichos ali deu um problemazinho no T, aí não posso ligar não, vai ficar meio sujo aí, mas dá certo. Eita, já tem caba subindo aí na frente ó, eita Marco velho, eu tô furando. Eita, 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 traquezona. Marcelo, subiu tanto tempo? Já subiu, já subiu, não quer pular demais. Você tá aí hein? Não é não, é Marco. Tá no chão, tá na escuta mano? Na escuta? Não tem nem graça não, essa dúvida não é fácil demais, é uma bicha de trilha só pra paciência. Eita, eita indo pra onde? Rapaz, tô saindo aqui da Lágua do Arroz, tô indo em direção a baleia agora, pra ir ali no trolinho, passar lá, aí vai pro futuro. Não vou olhar pra dona do Vitor, esses poderes não? Vai pô, mas é só no final pra ver o pôr do sol, ainda tá quente. Vai, beleza, beleza. Eu vou descer porque eu tenho que pegar minha mãe, tá ligado? Beleza pura, arrocha um nó, bota furando. Vai, a gente, vou pegar minha mãe e a gente se encontra por aí, viu? Beleza, arrocha, dá o gás. A mãe dele tá onde? Sei não. É que foi o trolo, que piago. Vou cheirar a mãe dele, tá aqui? Sei não. Olha, e marca aí, na TR4, Duna do Trolinho. TR4, Duna do Trolinho, marca aí, ó. E é passeio no shopping, é? Puxa, é passeio, é? Fácil. Olha, Gravitara, viu? Gravitara no trolinho, muito é grande. Olha, Gravitara, Gravitara. Olha, olha, no trolinho. Olha. Peia, peia, peia. Uma máquina, olha, olha, olha. Olha. Eita, apoiando. Vai, 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 vai. Chama, chama. Eita, que chega. Olha lá, vai, lá vai, lá vai. Impressão, impressão. Agora subiu, agora foi. Agora foi, meu amigo. Olha, ó. Eita. Arrocha, arrocha, arrocha. Erpeia, desgravitara, lá vai, ó. Passou macho, não foi? Botou certinho. Agora vai, não tá danado, não. Desgravitara, mano. Eita. Lá vai a máquina, olha isso. É um foguete, é? O que foi, hein? O que foi que ele parou, hein? Ué. Não, bacana. Olha, Tracker. Subiu, viu? Rapaz, ué. Eita. Eita, lá vai o sanfoneiro. O sanfoneiro, ó. Eita. E aí, sanfoneiro? Deus te sobe aqui, sobe. Sobe nunca, não. Cansada, pô. Até R4, até R4. Eita, eita, eita. Olha o silencioso, silencioso ela. Olha, olha, olha. Eita, bixiga. Agora a mocedura, ela tá bonzinha, velho. Ela dá de dar uma segurada boa, ó. Eita, bixiga. Vou nada. Que buraco bom tá ali. Vou nada. Esse problema dela é truca. É, é. Pajeiro fua. Essa é diesel, viu? Vai. Vai, vai. Vai. É. Ui. Tá, vai. chegando Marco e outro Marco BR4 automática agora viu essa é automática eita 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 no traçado mas tá indo tá indo lá vai o homem novo lá vai ele vai subir ao contrário chamou na grande viu diga aí ele foi ao contrário é pressão agora o buraco lá em cima olha só lá vai traque lá vai traque traque subiu menino o buraco da bichinha é um buraco mas é ruim gravitar mesmo tô furando lá vai isso aí ela vai botou uma traque de ré vai subir outra eita bicho eita 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 e agora tu viu que tu vai ser horário também né tu deixa eu eu vou fazer um teste ali naquela vai treinar vai treinar eita agora vai viu e aí embalou embalou cortou giro morreu nada foi embora isso é gravitar rapaz tem que respeitar aí ó cuida olha aí ó subiu fácil meu amigo dá o pé vai ter aí com a data automática será que vai tá esse w4 aqui eu ia tirar meu esteve rapaz touro é não rapaz touro nas dunas é não eita polêmica viu e aí não judeia com carro não pô sobe tranquilo é o quê traque lá vai subiu lá vai olha 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 aí ó encheu melhor vê se não encheu é se embalar não pô eita 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 morreu o banhão e sai mais cheio um pouquinho mas tu consegue eu vou de segunda agora eu vou de segunda normal você tá com pena acelerar é eita aulas off road aqui agora viu nas dunas viu eu quando subiu eu desviei um pouco aqui ó desviei um pouquinho pra esquerda traque lá vai é traque viu fala o nome vai não vai não vai não vai não segunda redução de normal vai nada vai não vai não vai nunca não vai não eita fiat touro ferramenta ele pode até não subir só testando na máquina né rapaz tem que respeitar a bicha azul meu amigo olha fiat touro nas dunas aí o cara é carro zero vai subir agora Marcelo ainda não ainda não né olha aí ele fez o camiseta ele fez aí no carro ó olha aí passeando ó não foi não olha o passeio passeou bicho ei tu viu o Jimmy subiu meu amigo que passeio viu rapaz passeou viu passeou meu amigo e aí e aí e aí e aí e aí e aí na e aí Obrigado.